Olá meus amores, hoje nós iremos fazer uma receita que é top, mas ela não é top pouco não, ela é muito top mesmo. Vamos fazer um bolo mousse de chocolate no pote, tá? Então assista esse vídeo até o fim e bora lá começar a nossa receita. Temos aqui 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara de açúcar, 200 ml de leite, 4 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 90 gramas de chocolate em pó, 70% cacau, mas pode ser o 50% também, tanto faz, tá? 4 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó que dá 14 gramas. A primeira coisa que nós vamos fazer é ligar o forno para pré-aquecer, tá? Isso é muito importante. Antes de começar a preparar a massa do bolo, já deixa o forno pré-aquecendo e vamos untar a forma, né? Untar bem mesmo ela com margarina. Não precisa de farinha aqui não, só com margarina, untando bem, dá tudo certo. No liquidificador vamos colocar os ovos. O leite. O açúcar. A margarina. O chocolate em pó. E bater por 1 minuto. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Bater só para misturar bem, tem que misturar bem essa parte aqui. E por último, com o liquidificador ainda em movimento, vamos acrescentar o fermento. E bater rapidão só para misturar o fermento na massa. O fermento não pode bater muito, tá, meus amores? E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Mas aí para ter certeza, né, gente? Antes de tirar o bolo, você faça o teste do palitinho, porque eu acho mais seguro. Todo forno é diferente do outro, né? No meu aqui foi 30 minutos, mas eu não conheço o seu forno. Então, por favor, antes de tirar do forno, faça o teste para saber se já assou bem o seu bolo. Enquanto isso, vamos fazer o recheio de chocolate ou de mousse de chocolate, né? Que é a intenção aqui. Temos aqui 800 gramas de creme de leite fresco, tá? Tem que ser fresco, que é para dar o efeito de mousse. Se não for o creme de leite fresco, gente, não vai ficar bacana do jeito que vocês vão ver aqui, não. Uma caixa de leite condensado. 10 colheres de sopa de leite em pó. E 140 gramas de chocolate em pó 70% cacau ou 50% também, tanto faz. Eu até prefiro que vocês usem 50% cacau, porque fica mais docinho, né? Se botar 70%, vai ficar assim, puxando mais para o amargo. Vamos bater esse creme de leite fresco aqui na batedeira, até ele aumentar bastante de volume. E olhem como aumenta. Por isso que esse recheio aqui rende tanto, tá? Batam até ficar bem consistente e cremoso. Agora vamos acrescentar o leite em pó. O leite condensado. E vamos dar uma batida logo aqui, meu povo, porque eu tô vendo a hora nem caber na minha tigela. E olha que a minha tigela é grande, viu? É porque o recheio cresce mesmo. Por último, vamos acrescentar o chocolate em pó e bater até misturar tudo muito bem. E essa parte aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque fica bem consistente. Vocês estão vendo aqui que a mousse ganha muito volume. Mas dá certo, dá tudo certo e fica uma maravilha. O nosso bolo já tá pronto, já esfriou. Nós vamos agora esfarelar ele desse jeito aqui e eu amo fazer isso. Os potinhos que nós iremos utilizar são esses retangulares com tampa de 150 ml. Nesse pacote aqui vem 20 unidades e eles são assim, gente, ó. De um plástico bem resistente e eles são bem bonitos também. Vamos começar colocando o bolo no fundo do pote. Agora uma camada bem generosa da mousse. Mais bolo. Mais mousse. Vamos espalhar bem aqui, ó. E sempre lembrar de limpar as bordas do pote, gente. Porque eu sei que suja, né? Sempre faz sujeira. Mas tem que limpar. Pode esquecer desse detalhe, não. Pra decorar, vamos usar iscas de chocolate. Que é o que eu tenho aqui em casa. Mas quem não tiver, pode usar granulado também. Tanto faz. E colocar por cima. Desse jeito aqui pra ficar bem bonito. Agora é só tampar. E pronto. Olhem que coisa linda. Não tá lindo, gente? Me digam aí. Vamos fazer agora os outros potes, tá? Pra depois eu mostrar a quantidade pra vocês. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal